Já vou trazer a persona aqui, porque muita gente já está vendo ele pelas imagens. Volney Canônica, Prato da Casa, gente que faz. Hoje não está em Caxias do Sul, né? Está sempre saracoteando o mundo afora, mas fazendo muitas coisas por Caxias do Sul. Volney, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, do programa temática. É um prazer estar aqui novamente. Estou de Brasília, estou no Brasil, mas estou de Brasília para falar com vocês hoje. Bem feliz de estar aqui. Que bom, mais uma vez. O Volney é uma figura que produz muito, nós sabemos disso. E é difícil sintetizar ou pegar um assunto para falar com o Volney, porque sempre muitas coisas estão acontecendo, a gente sabe, né? O Volney, para quem talvez ficou pensando, nossa, ela falou tanto que as pessoas sabem, talvez não saibam, então vamos lá, né? Apresentação formal. O Volney, ele também é presidente do Instituto de Leitura Quindim, da biblioteca. Ele foi diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, esse cargo tão importante em âmbito nacional também, que deu tanta experiência. Além disso, ele tem formações, né? Várias delas, mas eu vou destacar aqui duas especializações que têm muito a ver com o assunto que a gente vai falar aqui, que é especialização em literatura infantil e juvenil, literatura, arte do pensamento contemporâneo. Com base nessa qualificação, o Volney escreveu um artigo, né? Que foi aí para um site muito conhecido das pessoas, justamente sobre a percepção que ele tinha do efeito do PDF tão contemporâneo, né? Versus o livro físico. E aí ele fez toda uma análise aqui pessoal a respeito disso. E hoje o gancho, especificamente, é esse, Volney, porque nós estamos numa profunda transformação social, política, econômica, de modelos de relacionamento. A pandemia acelerou, né? Modelos que talvez a gente nem estava preparado para os próximos 10 anos e a gente está tendo que vivê-los, né? Essa questão da educação híbrida, que possivelmente não só é uma coisa da pandemia, mas parece que é um modelo que veio para ficar, né? E com isso, muito em PDF, quase tudo em PDF. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, primeiro, por que você se sentiu impelido a escrever esse artigo e depois esmiuçá-lo? Claro. Então, vamos lá, Beverly. Bem, primeiro porque existem várias questões envolvidas, desde direitos autorais, né? Que é importante a gente falar, como também a própria cadeia do livro, da leitura, né? As bibliotecas, as livrarias, as editoras, que isso enfraquece. A gente é um país que consome pouco livro. O livro é um produto cultural necessário na vida das pessoas. E quando você transforma esse PDF, além de você estar enfraquecendo esse mercado, você está infringindo uma lei, que é a lei de direito autoral, né? Que não te permite fazer isso. Senão, a gente não precisava ter as editoras, as livrarias, para comercializar o livro. Isso é uma coisa muito importante. Mas, quando eu escrevi sobre o PDF, eu peguei por um lado que é, eu acho que é o lado que todo mundo quer. Todo mundo, seja pais, seja professores, seja autores, editoras, é formar leitores na infância. Porque isso é fundamental. Para que a gente tenha leitores adultos, a gente tem que começar desde muito cedo. Só que o livro, para a criança, ele é uma experiência. Ele não é só uma questão de valorização da palavra, de valorização da imagem. Ele é uma experiência complexa. E é isso. A gente aprende... A gente não tem paladar quando a gente começa, né? Nossa linha de vida. A gente vai adquirindo paladar. A gente vai adquirindo gostos. A gente vai aprendendo a gostar disso ou daquilo. Mas a gente precisa ter a experiência. Então, isso é também fundamental na leitura. E o que acontece com o PDF? Ele aniquila a experiência da criança no processo de leitura. Ou seja, ele afasta a criança do livro. Então, muitas vezes, o desejo, principalmente na área da educação, dos professores, que a gente está falando que o livro é caro, falta de políticas públicas, falta de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, de compra governamental para livros. A gente sabe de tudo isso. Só que, às vezes, a gente alcança o PDF na intenção de estar democratizando o acesso e na intenção de estar formando leitores. E a gente está fazendo ao contrário. A gente está afastando as crianças da leitura. Porque, se não fosse assim, todos os livros na área da literatura infantil e juvenil, eles poderiam ter um padrão. Um padrão de tamanho, um padrão de movimento, um padrão de papel, como geralmente acontece com o livro adulto. Porque a gente acredita que o adulto, apesar de ser uma experiência também, a literatura, a leitura para o adulto, ele já construiu esse gosto pela leitura. A gente sabe, por exemplo, na universidade, quando a gente tem que ler, a gente é estudante, tem que ler um PDF, o quanto é chato ler um PDF. Você imagina para a criança o quanto isso é chato, o quanto isso deixa ela distante dessa experiência. Então, foi isso. A gente está sempre preocupado com um olho lá no leitor, com uma escuta muito sensível lá no Instituto de Leitura Quindim para o leitor. Então, como é que é essa transformação? Eu acho que vocês estão me vendo, mas, por exemplo, aqui eu tenho um livro, que é um livro que a gente chama de livro sanfona, livro leporal, que é esse livro, que é todo ele, é uma sanfona, é uma experiência, as crianças gostam de ficar dentro do livro, construir. Então, imagina isso num PDF. O PDF é chata, é como passar por um rolo compressor, que nem eu digo no artigo, um rolo compressor sobre um trenzinho. O livro tem experiência para botar o dedo, ele tem toda uma transformação, por que ele tem uma sobrecapa, por que ele, na verdade, por que ele tem diferentes tamanhos, ou, às vezes, ele é retangular assim. Então, tudo isso é para mexer com o movimento fino, com a experiência, com a sensação da criança e do adulto também, porque isso é importante a gente dizer, os livros escritos para criança, eles atingem todas as infâncias, todas as idades, de 0 a 200 anos. muitas vezes, o adulto se forma como leitor, trabalhando o livro na infância, para o seu filho, ou, às vezes, até na escola, ali desperta o gosto pela leitura. Volney, sobre essa questão que você traz aí no artigo, você faz muitas ponderações importantes no artigo, e é uma afirmação categórica, que o PDF destrói a experiência da literatura, ou da leitura na infância. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, porque no artigo você faz uma diferença entre o PDF e o livro digital. Perfeito, Beverly. É assim, há anos eu trabalho pelo Brasil e fora do Brasil, formando leitores, vendo essa experiência de perto, tentando ver o que funciona, o que não funciona, e não só junto aos leitores, ao mercado editorial, aos artistas. E o livro, ele é pensado, o livro, quando ele se transforma físico, ele é pensado para essa ação física, para esse movimento físico. O livro digital, ele foi pensado para a plataforma digital. Ele é muito bem-vindo. Tanto que a gente tem poucos livros digitais na área da infância, se a gente for pensar, porque é uma dificuldade de quem cria o livro digital para a infância de transformar isso numa experiência mais palpável, uma experiência mais completa. Claro que é uma experiência. Então, assim, o PDF, ele não foi pensado. O PDF, ele não é pensado, não é nem o livro impresso, não é nem o livro digital, é um pastiche dos dois, e por isso ele não forma leitores. Tudo que a gente alcança para a criança, bom, tudo que a gente alcança para o ser humano, ele precisa ser muito bem pensado. Todo produto cultural precisa ser muito bem pensado, né? E principalmente na infância, que a gente está formando esse olhar. Por exemplo, eu estava aqui com um livro, esse aqui, que é o Contra Dança, que é um livro de fotografia, né? Feito pelo Roger. É um livro em que trabalha... Você imagina como é que eu vou trabalhar o olhar dessa criança para depois ir para um museu, para uma galeria de arte, né? Então, assim, se quer alcançar o livro num outro suporte que não seja impresso, alcança o livro digital, que foi pensado para isso, né? É como a gente vai, no cinema, ver um filme que é baseado num livro. Nunca é o livro. Existe uma necessidade de produzir uma nova linguagem, de produzir um novo produto. Toda vez que eu transformo um livro numa contação de história, ele tem que ser um novo produto. Toda vez que eu transformo ele num filme ou numa animação, ele se transforma num novo produto. Ele precisa ser pensado para essa linguagem. Então, acho que é essa a diferença. E o PDF não tem pensamento para linguagem nenhum. Então, quer dizer, o grande esforço na área da educação, né? Seja em casa ou na escola para formar leitores, quando a gente entrega o PDF, a gente, com certeza, está entregando uma experiência ruim e, com certeza, a gente não está formando leitores. Volney, eu sei que você fez essa diferença entre a questão do PDF, né? O papel destrutor na infância e até fez uma comparação que você também disse aqui na entrevista, no artigo, que talvez na vida adulta ele não seja tão nocivo assim. Mas eu queria te perguntar porque a gente está levando em consideração que quem entrou na universidade, por exemplo, e que usa muito o PDF, teve uma vida anterior, uma trilha anterior na literatura. Mas isso não combina com a prática, né? Ele não combina com a prática. Na verdade, o brasileiro lê pouco e muitas vezes a primeira experiência que aquele aluno, que aquele acadêmico vai ter com a literatura vai ser num PDF. Poderíamos fazer uma comparação parecida se for o caso, se forem as primeiras experiências literárias, mesmo na vida adulta, daquela pessoa em PDF versus livro? Podemos e devemos fazer, Beverly, porque, na verdade, a gente sabe que existe o INAF, que é o instituto que mede o índice nacional de alfabetismo funcional e a gente vê que muitos, a gente tem um número muito grande de analfabetismo funcionais, que é aquelas pessoas que pouco entendem dois parágrafos, conseguem tirar a ideia principal desses dois parágrafos saindo da universidade. Então, na verdade, o nosso déficit de entendimento, de compreensão, de conhecimento, de leitura, ele é muito grande em todas as idades, em toda a formação. E o que eu quis dizer ali no PDF é que, assim, existe, às vezes, uma valorização da palavra sobre todo o resto da experiência, né? Então, quando a gente está na universidade, a gente vai pesquisar buscando mais o conteúdo que está ligado à palavra, principalmente, né? O que eu não acho correto, mas é assim que a estrutura está, né? E para a criança não é assim que funciona. Então, e quando a gente vê na educação infantil, nas escolas, né? Entregando o PDF, a gente está reforçando que a palavra é mais importante que tudo. E, na verdade, a gente sabe que a imagem é super importante, a experiência é super importante. Com o adulto, a gente precisaria, eu digo lá, o PDF é muito chato para todo mundo. É chato porque, mas a gente, para o adulto que está tendo essa primeira experiência, com certeza vai ajudar a afastar mais, vai ajudar a ficar mais distante, né? A gente sabe que quando a gente chega numa livraria que a gente não se sente confortável, a gente vai embora, nem olha toda a livraria. A gente sabe se a gente chega numa biblioteca e isso acontece também. E a mesma coisa é a experiência quando a gente pega quando a gente pega um PDF ao invés de pegar o livro, de sentir o cheiro, de sentir a textura, porque existem diferentes gramaturas de papel, existem diferentes texturas, existem diferentes fontes, existem diferentes... Por que o diagramador bota mais respiro, deixa páginas mais em brancos? Por que que quebra o texto aqui e joga para outra página? Tudo isso tem um propósito, não é de graça, não é um luxo, né? Ele é para formar o leitor, ele constrói um ritmo no leitor. No PDF tudo isso é achatado. Volney, nós fizemos aqui uma análise a partir do teu artigo sobre essa questão do papel do livro na formação de leitores e por lógica estamos falando de pensamento crítico, né? Amanhã vai ser o dia da democracia, nós acabamos de falar com outro especialista sobre essa questão, que inclusive também escreveu um livro sobre isso, A Menor Adesão ao Jovem na Vida Política, a gente percebe que tudo isso é uma costura só, né? De por que que as pessoas estão se afastando de coisas que seriam muito boas para elas, né? Primeiro falta de conhecimento, depois falta de interesse, depois falta de ouvir, depois falta de políticas públicas, como você bem mencionou, né? E agora voltando para a questão do livro, é só uma ponte aqui entre os assuntos, nós sabemos que o ideal seria que os modelos que foram pensados eles fossem utilizados pelo leitor nos processos conforme a caminhada vai evoluindo. Por exemplo, livro pocket, né? O livro pocket não foi feito para uma primeira experiência também, ele foi feito para leitores vorazes, né? Que querem focar mais no conteúdo, leituras mais dinâmicas, é um outro tipo. Mas, como ele veio com a proposta de baratear o custo, muitas pessoas acabam, indicado por livreiros, a comprar o seu primeiro livro na versão pocket. Me conta um pouquinho também desses atropelamentos, né? Desse contexto que a gente está vivendo no Brasil. É, eu acho que é muito interessante a gente pensar que, às vezes, quem está na área, né, Beverly, porque, assim, é uma questão de mercado, o mercado, ele atropela, às vezes, os passos, né? O passo a passo, a experiência. A gente, às vezes, esquece que tem uma biblioteca pública no nosso município e fica dizendo que o livro era caro e que a gente não tem como comprar, mas a gente não frequenta a biblioteca pública. E assim acontece em toda a área ligada ao livro, ligada aos produtos culturais. A gente precisa, cada vez mais, que quem trabalha com o produto livro se especialize nesse produto, entenda melhor esse produto, né? Entenda esses passos, porque, às vezes, se você vende o livro, você está muito mais ligado com o produto para adulto, muito menos ligado com o produto para a infância. Então, como é que você vai vender esse livro para a infância? Como é que você vai vender esse livro para os primeiros leitores? A gente é um país em que a universalização da educação é muito recente, né? É muito recente, é dos anos 2000. A gente é um país em que a distribuição, por exemplo, do livro didático para todos os alunos também é muito recente. Até então, estava na lista dos materiais que eram obrigatórios para os pais comprarem, né? E, então, assim, muitos não tinham como comprar, muitos não tinham como acompanhar. Então, a primeira experiência, e por isso que a gente diz que o livro para a infância é o livro para todas as idades, não é porque ele é mais fácil, né? Não é porque ele usa a linguagem híbrida da imagem, da palavra. É porque ele consegue, através da linguagem, contemplar a todos, né? E falar com diferentes temáticas, todas as temáticas são importantes para a infância, como para o adulto, e ele consegue falar. O livro Pocket, como você bem disse, ele é justamente para isso. Ele é para aquele que consome muito, né? Então, e gosta de fazer leituras em todos os lugares. Aquele que lê no trem, aquele que lê no ônibus, aquele que lê no parque, né? Que já tem um repertório e que realmente está mais ligado à questão da experiência pela palavra. Então, eu acho que esses atropelos, às vezes, isso acontece nas feiras de livros. A gente está agora se aproximando da feira do livro de Caxias. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque, às vezes, o livreiro está lá e coloca o livro que tem à disposição, coloca em saldão. Às vezes, existe no mercado todos os tipos de livros. Os livros que são mais formadores, os livros que são mais para entretenimento, os livros que têm aí muitos preconceitos dentro do próprio livro, ilustrações estereotipadas, que não contribuem para o pensamento crítico do cidadão, que não contribuem para construir uma sociedade mais democrática. Porque, quando a gente fala no livro ou nos produtos culturais, a gente sempre pensa que a gente vai estar trabalhando a questão da democracia, a questão de uma sociedade mais crítica. Às vezes, não. Tem muitos livros, e principalmente os livros que são destinados para autoajuda, que eles são uns livros que menos ajudam a gente a pensar. Que menos ajudam a gente a pensar no outro, a se colocar no lugar do outro. Geralmente, o livro de autoajuda é para ajudar nós mesmos. Então, assim, eu compro porque eu estou passando por um problema. Isso é como ir no médico. Eu vou para tratar de mim. Agora, para eu ficar em casa nesse momento de isolamento, eu estou tratando de mim e estou tratando do outro. Então, esse é o livro que a gente acredita que pode fazer essa mudança na sociedade. Aquilo que me ajuda a mim e ajuda o outro. Me faz com que eu coloque na posição do outro e que eu não preciso passar pelo que a Alemanha, nazista fez. Não preciso ser judeu, mas eu posso ter empatia. Eu não preciso morar na Amazônia para entender os problemas que estão acontecendo lá e eu posso ter empatia e defender a Amazônia. Esses livros mais críticos é que nos ajudam a pensar dessa maneira. Volnei, tanta chuva no céu, hein? Tanta chuva. Estou brincando um pouco, o Volnei já entendeu, né? Tanta chuva no céu é o primeiro livro que o Volnei figura agora também como escritor. Era natural, né, Volnei? Estava achando até que estava demorando você escrever o teu próprio livro. Mas eu queria pegar o gancho, Volnei, sei que o lançamento já aconteceu e etc. A gente badalou isso aqui também em outros programas, mas você tratou de algo que tem a ver com o que a gente está falando, que é encontrar no livro um lugar de fala para as crianças, que é o lugar de fala contemporâneo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. Estava vendo se eu achava o livro aqui perdendo a minha mesa com tantas coisas, mas tudo bem, não achei. Lindo. Lindo o livro, viu, pessoal? O Tanta Chuva no Céu fala justamente, né, dessa ausência e a gente está num momento de ausências, né? A ausência sempre esteve presente no ser humano, mas acho que é mais ainda agora porque a gente teve que se enclausurar, né, diminuir o convívio social, não poder ir para a escola, não poder estar perto de quem a gente gosta. Eu adoraria estar aí tomando café com a Beverly para estar falando isso para vocês. Então, assim, a gente teve que se isolar. Então, esse isolamento, essa ausência, ela não é só na morte. E o Tanta Chuva no Céu trabalha com isso para a infância. É muito importante. Eu lembro que eu tinha, Beverly, uma... Tinha, não, tem uma prima que morava em Porto Alegre e, às vezes, no final de semana, ela vinha passar o final de semana lá em Caxias. E quando ela ia embora, eu me questionava por que ela tinha que ir embora. E ela é muito dolorida para mim isso. Por que as pessoas não podem estar com a gente no tempo que a gente quer? Então, trabalhar essas perdas, trabalhar essa ausência, isso é fundamental. Então, o Tanta Chuva no Céu tem essa escuta para a infância, mas eu tenho recebido muitos recados de adultos que têm chorado com o livro, que têm se emocionado com o livro, que têm conversado com eles quando eles tinham medo em casa, quando ficavam sozinhos, quando eram crianças, ou dormiam à noite, os silêncios da casa, os barulhos da casa. Então, ele trabalha um pouco nisso. E é importante a gente dizer que a criança, ela está passando por todos os sentimentos. As alegrias do mundo e as dores perpassam a criança desde muito cedo, desde que ela está na barriga da mãe. Então, esconder esses sentimentos, maquiar esses sentimentos, não é proteger a infância. Proteger a infância é encontrar diálogos com esses sentimentos, seja pela literatura, pela música, pelo teatro ou conversando. Então, é um pouco disso que fala esse livro que está me deixando bem contente. Viu, Beverly? Bacana. Não podia deixar de mencionar nisso, já que a gente está falando de modelos de livro, da proposta do livro, de formatos, de construção de novos leitores e pensando na construção de novos leitores, pensando na construção de pensamento crítico de brasileiros. Para fechar a entrevista hoje, vou nem quero também aproveitar aqui e que você falasse rapidamente também sobre mais uma conquista do Roger Mello, que é o vice-presidente do Instituto, do qual o Volney é presidente, eles são parceiros de jornada, sobre essa questão de uma indicação de... É o único brasileiro, gente, em 263 finalistas de um prêmio internacional, a abreviação é ALMA, quase que fosse um Oscar da literatura infantil e aponta uma tendência mundial. Me conta um pouquinho sobre isso, Volney. Então, o ALMA, que é o Astrid Lindemann, que é dado em homenagem pela coroa, é a rainha da Suécia que dá esse prêmio, a coroa sueca, que dá esse prêmio, é um prêmio muito grande em dinheiro, a gente já teve uma escritora brasileira em 83 que ganhou, que foi a Lígia Bojunga, ele é um prêmio realmente, é considerado o Oscar, ele tem todos os trâmites muito parecidos com o Nobel na literatura, o Nobel tido para adulto, que também é dado pela Academia Sueca, e o Roger, pela sétima vez consecutiva, ele é indicado. O que é mais interessante na indicação do Roger, porque algumas entidades no Brasil podem fazer essa indicação, e ele foi, a primeira vez, ele foi indicado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e todas as outras vezes ele foi indicado pelo próprio júri. O júri acredita no trabalho e vê a necessidade de lutar. Então, claro, não significa que ser indicado pelo próprio júri, que assim acontece também com o Nobel, o júri pode indicar, quem já ganhou o prêmio Nobel, da Paz, ou da literatura, pode indicar. Então, eu acho que isso é colocar o Brasil também nessa competição, para que as pessoas possam olhar, porque é muito interessante quando internacionalmente a gente olha para um artista, a gente fica pensando assim, quando as pessoas falam lá fora do Brasil do Chico Buarque, elas estão falando da música brasileira. Quando você fala, o Roger está em destaque lá no exterior, a literatura brasileira, a ilustração brasileira está em destaque no exterior. isso que é importante, porque ele não carrega só o trabalho dele, carrega o trabalho de todos os companheiros que estão juntos nessa jornada. E a gente está muito feliz, porque esperamos que venha o prêmio, que a gente sabe que a gente vai utilizar muito bem, apoiando, pensando mais projetos de leitura para o nosso país. A gente é incansável nesse sentimento. O Roger é um artista incansável em defesa da literatura, da infância, em defesa da mata amazônica, de toda a fauna e flora brasileira. Ele é um grande estudioso sobre isso e reflete isso nas suas obras. Tanto que a gente criou o Amazônia Chama, que foi um projeto do Instituto, conclamando artistas do mundo todo em prol da Amazônia. Então, é um prêmio muito importante. Ser indicado dessa maneira dá um gosto ainda mais saboroso, para isso, porque mostra que o Brasil não poderia ficar fora dessa competição e aí eles escolhem o Roger para representar o Brasil. Bacana. E para arrematar, fazer o fiozinho de arremate dessa costura que a gente teve hoje, Valnei, acaba que é importante a gente dizer também que o ano de 2020 foi muito desafiador para muitas pessoas, acho que para todo o planeta, não teve cidadão planetário que não se sentiu desafiado, mas também mostra que quem planta colhe, que mesmo na dificuldade, a natureza, a sociedade, ela é abundante. Veja bem que mesmo num ano difícil, quantas coisas boas a gente falou, quantas reflexões importantes. Então, me parece que também tem um arzinho de inspiração, de esperança pelo que vem pela frente. Com certeza, Beverly. E o ser humano, eles sempre, quando você restringe ele, ele se cria, se recria. Os artistas, sempre que você diz, olha, você pode desenhar só com duas cores, você precisa ser mais criativo do que você tivesse todas as caixas, a caixa lápis com todas as cores. Porque você precisa passar o que você está sentindo, passar o que você precisa, trabalhar, e não foi diferente no instituto. A gente tinha mudado de sede, não pôde nem usufruir a sede física, mas nos recriamos, fizemos cursos, temos um monte de cursos online, fomos atuando, graças a Deus, conseguimos nos manter, manter os funcionários, não fechar o instituto, no sentido de não fechar as portas, a gente fechou, porque não pode ter circulação de gente, mas a gente não deixou de trabalhar, de existir, de lutar pelas políticas públicas, ainda fomos condecorados, com um agraciado com uma lei que diz que o instituto é primordial para a cidade de Caxias do Sul, então ele é de efeito público, é uma entidade de efeito público, e é isso, a gente vai continuar, ano de 2021 vem muitos desafios por aí, como você disse, essa questão híbrida da educação, isso veio para ficar, a questão, a gente pode estar mais próximo de muita gente que às vezes fisicamente a gente não estava, os próprios cursos do Instituto Quindim, tem pessoas da Nova Zelândia, de Portugal, do Chile, fazendo os cursos do Instituto, porque fisicamente não estaria, sem falar do nosso Brasil, que é continental, então os desafios são bons, o que a gente precisa é garantir a integridade física, a saúde das pessoas, para que elas consigam, a partir desses desafios que o mundo coloca, se superar. Volney, obrigada pela presença, viu, na live aqui, eu coloquei um breve trechinho do artigo, e depois o link para quem quiser ler na íntegra, até sugiro ali, bem bacana, obrigada por tudo, viu, um forte abraço para você. Forte abraço, obrigado Beverly, e obrigado a todos da rádio, e esperamos logo estar mais perto, tomar esse café aí. Não tenha dúvida, até a próxima. Até a próxima.